E aí galera, suave na nave, tranquilinho? É nós na fita aí, outra vez aí, tal Mal Games, trazendo pra você as novidades do jogo Leste, Império War Z. Tudo bem com vocês? Quero mandar um beijo especial aí para uma garotinha de 8 anos aí, de uma família querida aí, do que eu conheci através do jogo, e não aqui no Leste, mas no Cubo TV. É a família do Selomar e da Cate, o beijo de hoje especial vai para Yasmin. Yasmin, um beijão aí do tio Talmal pra você, tá? Eu sei que você aí tá curtindo os vídeos, todos os vídeos que o tio Talmal posta aí. E você que não é inscrito no canal, faça o mesmo que a Yasmin fez. Se inscreva no canal, o Talmal tá precisando do seu apoio aí. E o X2 também, eu vou botar em descrição aqui do vídeo aqui, todos os canais que nós estamos ajudando e somos co-participadores, beleza? Então se você ainda não é inscrito, por favor, faça essa inscrição e deixa o seu like e o seu comentário, beleza? Depois da vinheta, a gente se fala outra vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você só vai saber se alguém já fez isso e vai estar passando pra você. Então, a pergunta é, tô aqui ajudando aqui a base aqui do X2 Games, né? Que é o Ricardão. Mandei aqui um presente pra ele aqui. Mandei um helicóptero aqui de recurso pra ele. A gente sempre tá se ajudando aqui. Tá ele aqui, ó. O X2 Games. Você sabe, você sabe, você sabe que eu fiz um vídeo aí sobre exploração. Você sabe quantas vezes você pode explorar, fazer exploração em um dia? Sim, não, sabe? Talvez, ou não. Então, a dica de hoje é sobre isso. Falar sobre isso. Quando você faz a exploração, né? Você vai resgatar. E você sabe quais os prêmios que você pode resgatar? Então, as respostas sobre todas essas perguntas, eu estou fazendo nesse vídeo aqui. Toda vez que você vai explorar um ambiente aqui, né? Que aqui é uma mina, né? É escondida. Você clica aqui, ó. Um armazém abandonado dentro. Há alguns recursos. Você sabe quais recursos que ele tem aqui? Vou mostrar aqui pra você, ó. Você clica de novo quando está lá. E esses aqui são os recursos que podem estar lá, ó. Suas vezes restantes para exploração são de 49. Então, você pode explorar 50 vezes, galera. 50 vezes. Certo? Os prêmios são esses aqui, ó. Que você pode receber. Baú de tesouro de ouro. De prata antigo. De cobre antigo. E o que a gente geralmente ganha até 100 mil pontos de experiência. Mas pra que você faça isso? Eu tinha feito um vídeo, né? Tá vendo essa tarja aqui embaixo, ó. Não é seguro. Não é seguro explorar esses locais, pois é possível encontrar inimigos. Então, às vezes, você pode, enquanto está fazendo a exploração, ser atacado. Então, é algo que você tem que estar esperto. E a quantidade que você envia? A quantidade que você pode mandar. Eu mandei vir. Mandei 10 caminhões. E está aqui já o resultado dessa exploração, que você vê aqui no sistema, né? Está aqui o relatório de exploração. Está aqui, ó. Veio 5 mil. Mais turma do faraó. E eu já fiz outros testes aqui. E a quantidade que você envia para a exploração não determina o que você vai ganhar. Eu vou mandar aqui para vocês outra exploração. Vou explorar aqui. Com os 108, que eu vou estar aqui na minha saída de troca. Vou mandar um comandante de recurso. A Natasha está como minha pioneira. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Então, galera. Você pode mandar em 24 horas até 50 explorações. Isso aqui é bom, porque você consegue acumular experiência para o seu fortalecimento. A gente sabe que o fortalecimento de poderes é algo que vai compensar a sua falta de tecnologia. De ataque, de defesa e de outras coisas mais. A gente está vendo aqui, ó. Mandei a tropa, né? Cheia. Vamos ver se a gente consegue pegar algum desses baús, que eu ainda nunca peguei. Não, já peguei sim. É possível. Isso é uma sorte, né? Você vai ter a sorte de conseguir ou não. Então, como eu falei, esse aviso aqui não é seguro explorar esse local. Porque você não tem segurança quando o evento está acontecendo de matança. Então, da CSB. Então, são dois minutos, às vezes, que você fica aqui. É um minuto. Que você pode ser atacado. Se o camarada tiver uma velocidade boa aqui da exploração. Nesses dois minutos aqui, você pode perder. Eu perderia aqui os 108 que eu mandei aqui. Então, galera. Eu digo para você. Se você tem paciência e tem estamina sobrando. Faça isso, porque pode valer a pena. Porque, às vezes, você pode ganhar nada. Ou, às vezes, você pode ganhar algum prêmio substancial. Ó, viu? Foram a tumba de faraó. Que vai te ajudar na construção lá no deserto. Mas, veio mais 5 mil poderes. Então, 5 mil vezes 50. Vamos fazer o cálculo que é assim. Você vai poder, em um dia, 0, 25, 250 mil poderes. 250 mil poderes. Isso vai te dar um grau muito maneiro aqui, ó. Essa minha base aqui. Essa minha base do Minotauro aqui. Está level 26. Vou deixá-la toda full aqui, 26. E aqui na parte de poderes. Que você vai no quartel-general. Vocês vão ver que eu ainda estou 56. Para abrir os novos, né? Para abrir os novos poderes, né? Aqui, né? Eu vou precisar passar dos 60. Que eu ainda não tenho aqui. Então, outra maneira de você contribuir Para esse aumento de fortalecimento. Aqui, ó. Você tem que estar com essa habilidade ativa aqui. E ela te dar uma experiência, habilidade a mais, né? Pesquisa de capacidade ativa. Após o uso com base no nível de fortalecer a capacidade. Acesso é uma grande quantidade de experiência e de habilidade. Que é isso aqui, ó. Quando você vem aqui. Eu já ativei a minha hoje. Está vendo aqui? Ela tem um resfriamento de... De 12 horas, né? Acho que de 12. Se eu não estou enganado. Não, ela reseta aqui, ó. Ela reseta uma vez por dia. Então, uma vez por dia. No horário MUND. Aqui no Brasil, é meia noite, eu acho. Então, ele é resetado. E você pode usar isso todo dia. Então, galera. A dica de hoje foi essa. Se você tem a pretensão de habilitar os novos poderes lá no deserto, né? Que vão ampliar os seus poderes, né? Aqui de franco atirador, né? Tropas de guerreiros. Vida de... Aumento aqui. Aqui aumenta ataque, né? Esse lado aqui aumenta ataque, né? São os lados que aumentam os ataques, né? Aqui você aumenta também os ataques. Então, se você quer ampliar tudo isso, né? Você tem que ter muitos poderes. Quanto mais poderes, você vai tendo a condição de deixar esse... Esse... Você vê, com 56, eu consegui deixar essa configuração aqui. E dirá se você tiver mais. Porque nas outras planilhas que você vai abrir aqui após os 60, terá outras experiências, né? Estudos para você ampliar. Ah, esse lado é o lado de defesa. Esse lado todinho aqui é o lado de defesa, ó. Esse lado todinho aqui é o lado de defesa. Então, se você não tem tecnologia específica, isso aqui vai te ajudar muito. Né? Então, galera. O papo de hoje foi esse. Mas quero continuar agradecendo e mandando um beijo grande a Yasmin. Muito obrigado, Yasmin. Você tem uma família linda. Que Deus continue abençoando você e o seu lar. E você que ainda não é inscrito, gostou do vídeo? Se inscreva e deixe o seu like e o seu comentário aí, beleza? Na descrição vai estar os canais de todos os nossos parceiros aí, beleza? E é isso aí, galera. Fui. Fui.